Segundo o Livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. Então ele exclamou, O que faremos? Ben-Hadad, rei da Síria, tinha uma sanha mortal contra Israel. Queria arriscar do mapa a nação israelita. O rei de Israel, por sua vez, recebia recados do profeta Eliseu sobre os planos do rei inimigo. A situação chegou a tal ponto que Ben-Hadad afirmou, Não é possível! Deve haver um informante! Reuniu-se com os oficiais e capitães, queixando-se com ele sobre a situação. Alguém dos nossos está levando para conhecimento do rei de Israel informação sobre as decisões que tomamos? Mas um dos oficiais disse, Majestade, não é bem assim. O que acontece é que o profeta Eliseu tem um sistema de informações superior ao da melhor agência e sabe até as palavras que o Senhor fala no seu quarto. Logo depois, a imprensa do palácio imprimiu um grande cartaz com a fotografia do profeta e os dizeres, Procura-se para ser colocado em todas as esquinas e praças dos mercados de Israel. Assim, o primeiro a ser capturado não devia ser o rei de Israel, mas o profeta Eliseu. O rei da Síria recebeu informações de que o profeta Eliseu estava na cidade de Dotã. Marchou para lá à noite e cercou a cidade. O rapaz que estava com Eliseu, possivelmente aluno da escola de profetas, quando se levantou pela manhã e deu uma olhada pela janela, O que viu? A silhueta da montanha era outra. Havia no horizonte uma tropa com cavalos e carros de guerra. O moço correu apressadamente para o profeta imaginando, Agora quero ver o que ele vai dizer. E contou o que estava acontecendo. O profeta respondeu com segurança, Não precisa ter medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O rapaz olhou para o profeta e perguntou a si mesmo, Será que ele escutou? Ou será que ele entendeu outra coisa? Somos somente nós dois. Como podemos ser mais do que eles? Alguns vivem abaixo da linha da pobreza espiritual, porque não têm noção de todo o poder que está à disposição para enfrentar as dificuldades. Deus chama cada crente a dizer como Paulo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Segundo aos Coríntios 5, versículo 7 Diante do cerco do exército da Síria para capturar o profeta Eliseu, vemos em duas situações o mesmo jovem estudante da escola dos profetas. Quando ele olhou pela primeira vez, viu cavalos de verdade, de carne e sangue e carros de ferro. Quando olhou pela segunda vez, viu muito mais cavalos e carruagens de fogo do que aqueles que estavam com o inimigo. Nossa tendência é imitar Eliseu ou o ajudante dele? Parece que, como seres humanos, olhamos primeiro para a escuridão, para os cavalos do inimigo e seus carros de guerra. Vemos dias duros e difíceis pela frente. Começamos a olhar para nós mesmos como incapazes e sem forças. Aumentamos e em muito o tamanho dos nossos problemas. Transformamos uma pequena pedra em uma montanha. Podemos enxergar bem, mas se não tivermos visão, vamos ver apenas dificuldades, não soluções. Este era o problema do jovem. Enxergava, mas não tinha visão. Se nesta luta, entre as forças do bem e do mal, nossos olhos pudessem ser abertos, veríamos o exército de Deus que nunca perdeu uma batalha, pronto para ajudar e proteger seu povo. Deus é maior e mais poderoso do que todos os exércitos de homens e forças do mal. Amém? Por maior que seja seu problema, não se aflija. Eliseu percebeu o que outros olhos não perceberam. Apesar de não vermos esses recursos, a verdadeira visão nos fará capazes de ver que eles são reais, que estão à nossa disposição. Como dizem, temos de enxergar a realidade por trás da realidade. Com certeza, podemos exclamar como Davi no seu salmo de ação de graças. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 124, versículos 2 a 8 Qual dos cinco sentidos você valoriza mais? Qual deles você não gostaria de perder de jeito nenhum? Uma das coisas mais sensacionais que Deus criou foi o olho humano. A capacidade de ver e diferenciar tamanhos e cores, formas, rostos, lugares e tudo o que Deus criou é realmente espetacular. Em sua estrutura, o olho tem 127 milhões de células que são elementos visuais que recebem a luz e retransmitem mensagens ao cérebro. Sob condições perfeitas, o olho humano pode detectar a luz de uma vela a 25 quilômetros de distância. Temos olhos, podemos enxergar, mas precisamos pedir a Deus que nos dê visão e que Ele nos mostre muito mais do que aquilo que sonhamos. Quando Deus abriu os olhos do jovem, Ele viu mais do que podia imaginar que era possível. Ele viu o invisível. Nessa linha de raciocínio, existe a capacidade de ver e a habilidade de ver. E elas são diferentes. Em muitos lugares, há pessoas que veem, mas não têm visão. A visão de Deus faz com que você enxergue aquilo que os outros não enxergam. O estudante da Escola dos Profetas tinha a capacidade de ver. O profeta tinha a habilidade de ver. Por isso, ele percebeu o que outros olhos não perceberam. O rapaz via o presente. O profeta via a promessa de Deus, o futuro. O rapaz via o que estava acontecendo. O profeta via o que ia acontecer. Para o rapaz, a situação era de difícil solução. O profeta, por sua vez, sabia quem estava do seu lado e o potencial a seu favor. A palavra do rapaz foi O que faremos? Verso 15 A palavra do profeta foi Abra os olhos. John Nisbitt diz Essa capacidade inerente para escolher, para desenvolver nova visão para nós mesmos, para reescrever nossa vida, para começar um novo hábito ou abandonar um velho hábito, de perdoar alguém, de pedir desculpas, de fazer uma promessa e guardá-la, em qualquer área da vida é, sempre tem sido e sempre será um momento de verdade para cada verdadeiro líder. Reflita sobre isso no dia de hoje. É a hora de se dirigir ao Senhor dos Exércitos, entrar em seu quarto ou se fechar em seu escritório e falar para Deus. Senhor, Tu conheces os desafios e problemas que estou enfrentando. Me mostre os recursos que estão à minha disposição. Por favor, abre os nossos olhos. Não para ver somente problemas, inimigos, mas para que possamos ver em Ti a solução, a companhia, a força, a segurança. Eu quero ver Cristo. Quero tocá-lo, dizer que o amo. Abre os ouvidos. Eu quero ouvi-lo. Abre meus olhos, Pai. Eu quero ver Cristo. Amém. E um recadinho final aí para você. Não esqueça, em hipótese alguma, de curtir o vídeo e compartilhar. Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos ainda muito mais vidas. Aproveite, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Hamilton Menezes 7 e Anima Gospel. Um abraço e que Deus te abençoe.